Será que a Idade Média foi uma idade de trevas? Esta é uma conclusão muito triste e muito enganosa. A Idade Média foi aquele período da história, mais ou menos do ano 500 até o ano 1500. Mais ou menos mil anos ao longo da história da Igreja, da história do mundo. Os historiadores normalmente colocam o começo da Idade Média, no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, quando os bárbaros tomaram o Império Romano. E colocam o final da Idade Média com a queda do Império Romano do Oriente, quando Constantinopla caiu na mão dos turcos muçulmanos com o Malmé II. Então, ali, este período de mil anos é considerado o período medieval. Alguns costumam dizer, nossa, a pessoa é tão atrasada, parece da Idade Média. Será que a Idade Média foi um período realmente de trevas, de obscurantismo, onde a Igreja dominou o Ocidente e a Igreja foi contra a ciência, contra as artes, contra a música? Será que é verdade isso? De jeito nenhum. Eu tenho aqui uma quantidade de livros, alguns poucos livros, que mostram isso, que não é verdade isso. Por exemplo, o Regine Pernod, uma escritora francesa, maravilhosa, escreveu este livro, Luz sobre a Idade Média. E o que a Regine Pernod mostra? Exatamente essas mentiras que são ditas sobre a Idade Média. Ela mostra a beleza da Idade Média. E eu vou explicar a você onde está esta beleza daqui a pouquinho. Eu tenho aqui Jacques Legoff, que é um autor não católico, francês, e que escreveu uma série de livros sobre a Idade Média, ele é especialista em Idade Média. Este livro aqui, A Civilização do Ocidente Medieval, este é apenas o volume 1. Ele mostra que a modernidade não entendeu o que foi a Idade Média. Nós temos aqui, por exemplo, o livro do Philip E. Wolff, Outono da Idade Média ou Primavera dos Tempos, ou Primavera dos Tempos Modernos. O que o Philip E. Wolff assistiu da Bromosa? Porque a Idade Média foi a motivação para a Idade Moderna. Tudo que a Idade Moderna criou, a partir do século XVI, XVII, teve como raiz a Idade Média. Bem, ainda quero mostrar mais um, em busca da Idade Média, Jacques Legoff, o mesmo Jacques Legoff. E há uma quantidade enorme de hoje, de livros, de historiadores modernos, mostrando que a Idade Média não teve nada de obscurantista. O obscurantismo quer dizer você ser contra a ciência, você ser contra o desenvolvimento, você ser contra o progresso, nada disso. A Idade Média foi uma época de grandes desenvolvimentos. E eu escrevi um livro, tentando resumir um pouco todas essas coisas, uma história que não é contada. E por que eu coloquei esse título, uma história que não é contada? Exatamente porque, infelizmente, em muitas universidades, muitas salas de aulas, até colégios, cursinhos, os professores só sabem mostrar a parte negativa da Idade Média. É claro que a Idade Média teve os seus erros. Ora, nós voltamos na história aí, há 500 anos, há mil anos, claro que não havia o desenvolvimento de hoje, o progresso de hoje, claro. A própria evolução da psicologia, a própria evolução da psiquiatria, a evolução da medicina mudou o mundo moderno. A Idade Média não tinha luz elétrica, a Idade Média não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Então, nós temos que entender que era uma vida muito mais simplificada, consequentemente, uma vida também que se tornava uma vida mais bruta. Por quê? Não havia, por exemplo, anestesia, você ter operado ao vivo. Vocês entenderam isso? Então, o homem da Idade Média era um homem, assim, mais resistente ao sofrimento. Então, se aceitava plenamente, por exemplo, a pena de morte. Quase que todos os reinos tinham pena de morte. Se alguém falsificasse a moeda do rei, era pena de morte. Enfim, mas, dentro do contexto da Idade Média, a evolução foi maravilhosa. Nesse livro que eu escrevi aqui, uma história que não é contada, eu mostro. Quem fundou as primeiras universidades do mundo, a partir do ano 1000, a Igreja Católica, dentro da Idade Média. A Idade Média foi um tempo dentro da Igreja. Com a queda do Império Romano, no ano 476, onde a civilização desapareceu, quem sustentou a civilização do Ocidente foi a Igreja. Claro, porque a Igreja tinha os padres, a Igreja tinha os monjos, a Igreja tinha os mosteiros, a Igreja tinha as igrejas, tinha os bispos, tinha os santos. Eram pessoas preparadas, cultas, que souberam enfrentar os bárbaros. Não sobrou nada para ninguém. Bem, a única força viva que se manteve de pé foi a Igreja Católica. E a Igreja, então, nesses mil anos, com aproximadamente 476, com a queda do Império Romano, até mil, a Igreja moldou a civilização ocidental. Essa civilização que nós temos hoje, que valoriza a mulher, que valoriza o homem, que valoriza a ciência, que valoriza a educação, que valoriza azar, a música, a ciência, o direito, a economia. As raízes vieram da Idade Média. As primeiras universidades do mundo surgiram quando? Na Idade Média. Eu vou explicar uma delas para você. A primeira, a Universidade de Bolonha, na Itália, para estudar o direito. Ano mil. Depois surgiu a Universidade da França, a Universidade de Paris, Sorbonne. Por que chama-se Sorbonne? Porque o rei francês, na época, São Luís Nôme, chamou o seu capelão, que chamava-se Robert Sorbonne, e disse para o padre Sorbonne, quero que você funde, você transforme o colégio da universidade em uma universidade. E aí surgiu a Sorbonne. Você entendeu? Depois nós tivemos a La Sapienza, na Itália, a maior universidade da Itália, fundada pela igreja. Tivemos Compostela, na Espanha, Coimbo, em Portugal, e na Alemanha, a Universidade de Colônia. E aí se espalharam pelo mundo inteiro. A igreja, a igreja católica, a Idade Média, foi a matriz da universidade. Onde é que surgiram as grandes catedrais, as grandes palácios? Na Idade Média. O que o homem moderno vai ver hoje lá na Europa? Vai ver os palácios, vai ver as igrejas, vai ver as catedrais, construídas por quem? Pela Idade Média. Então se usava a arte, a música, a letra, a ciência, o direito, tudo nasceu na Idade Média. Como então que alguém pode ter coragem e dizer que a Idade Média foi uma idade de treva, de um escuro antigo? Das duas, uma. Ou a pessoa é ignorante da história da Idade Média, ou então ela tem má fé. Agora, como a gente não pode aceitar que um historiador seja ignorante, a gente acaba concluindo que muitas vezes é má fé contra a igreja, ou seja, uma distorção da Idade Média. Eu gostaria de recomendar a você que lesse esse livro, uma história que não é contada, que não é uma história contada por mim. Eu simplesmente fiz uma monografia colocando aqui o que os grandes autores modernos hoje falam. como, por exemplo, o doutor Thomas Wood, da Universidade Americana, e outros autores. Você vai ver que aqui tem mais de 200 referências biográficas de grandes historiadores, mostrando exatamente isso, que a Idade Média está longe de ser uma Idade de treva, uma Idade de luz. A Idade Média